Yeah Yeah Cheque mat nega Mestrinho e cobra Que sai O passo da oca se bora moçoca Puta fala te uma Não tá apanhado com feleça dentro de Que se tem bocata balancal Muita e brablá já está parto de Oibuza gesta flá Puta da protagas só pa mori Puta fuma drugs para o gata fuzz Ta fica sona e levou com truss Faça broca pães fuzz Pra Babilônia de um dia uns tá procurado Dentro street avancado uns tá encercado O bode manda a boca Sibus tamestão apanhando lá na oca Droga em circulação Pega microtão tem que penachão Muita e rapaz sobrepissão Busca solução a mim é que se foda Pobre tem que roda Movimento dentro do distrito está que pisado Tem que dar orenta pa todo lado Para o ouvir música ensaflada Ligas libe esse é bravo Ha ha É mesmo assim ma nega Esses bacons man Andam aí a dar papar Vuxa dicas no fórum e o carai Isto é compilação checkmate nega Senta a cena Há quem faça seguida e há quem faça takes Tu estás a ser seguida na caça a fakes Há quem me ponha em sangue com medo de um gatinho Os meus putos deixam-te em sangue dedo no gatilho Já vão nos braços Niggas tão tipo writers Lutam por traços e vocês não discutam os bafos que eu dou São só os passos e eu mato fracassos em flow O compasso tá slow Pega no compasso a vô Mas vega deixem-me passar men se faz favor E eu já catou e mato quem vier Sabe sempre resolver problemas tipo liensa Há há há